Muito bom dia, muito bom dia. E hoje, nesta manhã de hoje, 6 do 9, a capital São Luís enfrenta um dos grandes, e pra muita gente é benefício, né? Pra muito prejuízo. Mas é feriado, gente, feriado. Feriado hoje, amanhã e depois. 6, 7 e 8. E volta só dia 9. Pra muita gente, vai achar bom, hein? Mas amanhã, dia 7, todos nas ruas, em prol do nosso presidente.